E aí galera, tudo bom? Estamos aqui para mais um sorteio das nossas Ligas de Fantasy. Eu sou aquele Matheus e comigo eu tenho... Fusicadores dos Caras! É isso aí pessoal, a gente vai começar agora o sorteio da Liga NFL Brasil e a gente vai fazer umas considerações antes, né? Porque a gente voltou para ter 16 pessoas só porque... Foi meio complicado com 20, né? Ficou um número grande de jogadores e ficou meio... O pool de jogadores ficou meio trouxo, né? Também, o pessoal reclamou que estava difícil de ter jogadores úteis do time fazendo ponto e a gente também reduziu porque para tirar os AFKs ou o pessoal que não participava tanto saiu. E a gente manteve as 16 melhores pessoas. A gente fez nossa seleção e ficou... Agora ficou bom. É, a gente tem 16 pessoas que estavam na Liga ano passado, né? Ninguém deixou de estar. A gente só tirou algumas pessoas por causa de alguns problemas, mas... 16 retornam... É... Estavam aqui o ano passado com a gente. E é isso aí galera. É... A gente tem poucas coisas, tipo assim... A gente tem uma mudança agora que... A gente tem nome de divisões ao invés de ter só a questão tipo... Ah, divisões como eram antes. Que era padrão, que era norte, sul, leste, oeste. Em homenagem a um grande amigo que nos deixou. A gente tem agora quatro divisões. A primeira é a divisão Madruguinha, né? A segunda é a divisão Aquele Mateus. No caso, Aquele Mateus. A terceira divisão em homenagem ao nosso amigo Vítor, o musicador de outros caras. E por fim, alguém que também nos deixou, mas que a gente tem muito carinho, nosso grande amigo Joliato. É isso aí. Uma coisa que eu queria falar, a gente fez uma votação, né? Para o pessoal poder escolher qual tipo de waiver preferir. Eu postei no Facebook, para o pessoal saber as diferenças das duas. E acabou que o pessoal votou para a gente... O tipo de waiver é... O MOOC to last after claim and never reset. Que é o seguinte... Você vai pegar o jogador no waiver, você vai para o final da fila. E todo mundo que for pegando vai para o final da fila. Então, esse tipo de waiver é interessante o pessoal entender bem e escolher bem ainda pegando. Não ficar pegando kicker. Não ficar pegando cara randômico. Né, Luiz? Na waiver. Então... Porque senão você perde sua posição. Então, você tem que ficar esperto com isso, para poder ficar sempre com uma posição legal. Ou, por exemplo, se você achar que sua posição não está boa numa semana. Vamos puxar lá na metade, lá na posição 8, 7. E você acha... Você prefere subir posições e é melhor você esperar e não pegar ninguém na semana. Para na semana da frente você não ser um dos primeiros a pegar, por exemplo. Então, você tem que ficar esperto com isso e vai dar certo. E aí, finalmente, é só para lembrar. Assim como no ano passado, os confrontos da NFL Brasil, você enfrentará os seus rivais de visão, pelo menos uma vez. E os outros confrontos serão alternados de forma randômica, pelo algoritmo mesmo do site. E a gente, no fim, nós, moderadores, a gente vai verificar só para ver se não tem alguma coisa estranha. Se tem alguma coisa acontecendo duas vezes. Mas a gente vai dar uma olhada e o critério de desempate de todas as divisões vai ser pontos a favor. Que, no caso, é diferente de como a gente faz a IDP. É isso aí. Vamos lá, o nosso amigo Victor vai acertar com a primeira pessoa que estará na divisão de madruguinha. É o rei dos jogos, o Sr. Raul. Para o primeiro da divisão, aquele Matheus. Rodrigo Lazarinho, o Peter Gnishan. Pessoa lamentável. Tinha que sair a divisão aquele Matheus. É muito amor, né? Infelizmente. Primeiro da divisão executador dos caras. É o Marcos, o Minions. É o primeiro da divisão de Oliato. Opa. É o Godpernick. É o Caio. Verdade. Segundo da divisão de Oliato. Vamos conservar o... É o Anaiastros. Desencionando aí. O pedaço tem que vir pro Brecht, hein? Vem pro Brecht. Segunda divisão aqui de Matheus. É o Bacon Strips. Sr. Rodrigo. Nosso cameraman de hoje. Todo mundo que me ama, não me engano. Segunda divisão de Oliato dos caras. É o The Troopers. É o The Troopers. O Frenão. É o segundo da divisão de Oliato. É o senhor... É aquele Matheus. Nossa senhora do céu. É o terceiro da divisão de Oliato. É o Berlândia Hellraisers, o terceiro é o Matheus, é o senhor Rubens, é o Paulo Opa, aquele que me meia peda no osso, continua divisando os pedaços que me ama Terceira divisão de cada dois caras, é o senhor Lucas, é o Gugaiteiro A nossa primeira realocação do ano, né? Esse aí saiu de San Diego, foi pelo Los Angeles também, né? Então, temos aí o Gugaiteiro E o terceiro divisão de Oliato é o Bando de Loucos Eu creio que deve ficar feliz, né? O Corinthians está bem nesse campeonato Eu creio que deve estar feliz, vamos ver se ele tem um desempêndio do Corinthians Vamos para o último da divisão Madruguinha Aqui é o Girasunungas, o João Vitor Último da divisão Matheus Tô faltando um zero essa divisão, só não Não, é todos os três, né? Qualquer um dos três Vai ser o Heitor Continua sendo a divisão dos que me ama Vai ser o Heitor Agora, o último da divisão do Zicador dos Caras Será que vai ser o Zicador? Vamos ver Olha o negócio armado, hein? Não, é o Denus E... O último É o Zicador dos Caras da divisão do Juliato É, mas tá faltando alguém ali, né? Sobrou um time É esse mesmo? É esse mesmo, produção? Ué? Ué? É... Rodrigo, você que errou aí, o que aconteceu? É... Eu não sei não, fala com aquele Matheus Aquele Matheus resolve É, mas tipo... Tivemos um problema técnico É um problema técnico O nosso... O nosso IDGC tá... Tá mal, né? Tipo... Acabou errando Colocou um... Um time a mais, mas é um time... Um S&P... Infelizmente esse ano Não vai ser possível Não vai ser possível a presença Desse time, né? Infelizmente Mas dá pra onde? Infelizmente Pro céu ou pro chão? É... Pro chão Encerrou É isso aí galera Tá aí feito o sorteio Boa sorte pra todo mundo E é isso aí É... Não vai ser possível É isso aí You rot from within Look at you now You sell yourself well Appearing to vain and hollow taste You find it bad But you're behind you You will manipulate Sadness It's never easy to kill And anger Will stay with my beak You made your bed And now you can't leave So I'll keep you company Sadness It's never easy to kill And anger Will stay with my beak You made your bed And now you can't leave So I'll keep you company There is no end to your shallow heart And no forgiveness for the pain that you've had Sooner or later Your lips will go bitter You lost the diamond while chasing the glitter Look at you now Oh, you sell yourself well You find it fine All the joy in the chest Sadness It's never easy to kill And anger Will stay with my beak You made your bed And now you can't leave So I'll keep you company Sadness It's never easy to kill And anger Will stay with my beak You made your bed And now you can't leave So I'll keep you company What have you done? The monster in you Made a monster in me What have you done? The monster in you Made a monster in me Sadness It's never easy to kill And anger Will stay with my beak You made your bed And now you can't leave So I'll keep you company Sadness It's never easy to kill And anger Will stay with my beak You made your bed And now you can't leave So I'll keep you company The monster in you Made a monster in me I'll keep you engine I'll keep you帘 When you come to the monster bar I'll keep you in my head I'll keep YOU I'll be